No velho castelo de vestal Entre antigos copos de cristal Bebem os vampiros e os anões A saúde do seu rei No velho castelo de vestal Entre antigos copos de cristal Bebem os vampiros e os anões A saúde do seu rei Desirre princesa do local Namora com a noite e o temporal Velho inimigo das paixões Levou seu amado rei Desirre princesa do local Namora com a noite e o temporal Velho inimigo das paixões Levou seu amado rei No velho castelo de vestal Entre antigos copos de cristal Bebem os vampiros e os anões A saúde do seu rei